Boa noite da Mistas, bem vindos ao terceiro vídeo da coleção dos melhores golpes das brancas na abertura russa. E esse golpe que eu vou passar para vocês aqui, gente, por mais que eu tenha tentado entendê-lo, mesmo vendo a posição do golpe é muito difícil para mim, porque eu acho que não tem capacidade de cálculo ainda para conseguir ver um golpe desse tamanho com facilidade. Eu vou parar aqui a passagem automática para explicar para vocês a lógica do golpe. Então, negras jogaram D8 e C7, e brancas agora montam uma armadilha fazendo essa troca de F2 para G3 aqui. Normalmente, quando existe essa troca, eu de negras entro mesmo, não penso duas vezes, mas negras ao entrarem, elas tomam o golpe. E qual é a técnica do golpe? O que o golpe pretende aqui? Bem, o jogador das brancas, ele verifica que se as brancas não tiverem essa peça em D4, Então, a negra vai tomar duas, e a branca vai lá para G7. H8 toma para E5, e agora, quando as brancas jogam D2 para C3, as negras de B6 são obrigadas a tomar de novo para D4, e a peça de C3 vai novamente para C7. Você consegue verificar isso dessa forma? Como que eu faço para não ter essa pedra aqui? Então, vamos desde o final do golpe, voltando ao início, para a gente entender esse golpe das brancas. Então, vamos lá para a última posição do golpe, que é essa aqui. O que você faria nessa posição? Então, nessa posição está bastante claro que eu vou pegar a peça de D2, vou colocar em C3, negra é obrigado a tomar, e eu vou tomar duas. Então, vamos olhar para essa posição, que já está bastante mais complexa do que a anterior. Então, eu vi que a posição final era colocando de D2 em C3, e tomando duas. Vamos ver como que eu faço agora. A negra acabou de tomar de H4 para F2. Como que eu vou chegar naquela configuração? Então, o segredo aqui é tirar a peça de D4, como eu falei lá atrás. Então, você vai entregar, e não aqui. Se eu tirar para cá, eu tiro a pedra que eu quero que se mantenha no lugar. Então, eu entrego aqui. Negra é obrigado a tomar duas, pela lei da maioria, não é verdade? Então, essa aqui é uma tomada que não me atrapalha em nada no golpe. Ela só faz parte aqui, porque eu tenho essas pedras. E agora, tanto faz branca tomando, eu vou tomar duas, ou negra tomando, eu vou tomar duas. Então, vamos colocar aqui, a negra tomando de B6 para D4. Eu vou tomar duas. Negra tomou de H8 para F6. E agora, eu chego naquela posição final, não é verdade? Então, nós chegamos finalmente à posição do golpe, né? O que eu tenho que fazer aqui agora? Negra montou em H4, e vai tomar essa pedra de G3, vai deixar de existir. Lembra que a negra tomou duas aqui, pela lei da maioria? Então, eu já vou entregar aqui. Tanto faz se ela tomar primeiro também, tá bom? Mas, vamos seguir a sequência aqui primeiro. H4 para F2. Agora, eu entrego mais uma, não é isso? Ela é obrigada a tomar duas, pela lei da maioria. Aí, agora, eu tomo uma. Tanto faz aqui, né? Negra tomar, eu vou... Tomo duas. E agora, eu jogo D2 e C3. Negra toma, e eu tomo. Vamos ver a outra variante. Então, a outra variante é a mesma coisa. Eu entrego para cá. Negra toma primeiro de C7 para D6. E faz uma troca normal. Branca toma, eu entrego do mesmo jeito, né? Aí, negra toma, eu tomo duas. H8 para F6. Eu jogo de D2 para C3. Negra toma, e eu tomo duas novamente. Agora, negra joga H7, B6. E eu não posso fazer dama agora, né? Tem que proteger aqui. Porque se eu não proteger, e fizer a dama, ela entrega mais uma. Toma duas, e fica ganho para ela. Na verdade, eu não consigo caminhar. E a negra vai entregar. Branca é obrigada a tomar. A dama toma, e ganha a partida. Sem muita demora, então, vamos lá para o segundo golpe. Mais um golpe na linha perfeita. Mas não é a linha que eu jogo. Porque eu não gosto muito de ficar preso no quadrado. Que seria esse lance aqui, ó. O H2, G3. Então, quando eu jogo H2, G3, e meu adversário joga F6, G5, eu fico com essas peças presas aqui, dependendo de troca depois, para poder sair. Porque eu não vou poder sair com um F4, G5. Que ele entra no meio e toma duas. Mas aqui, antes de jogar o F6, G5, ele jogou o D8, E7. E brancas jogaram a um B2. Aí, então, ele jogou o F6, G5. Que é o lance errado, porque vai permitir a troca. E imediatamente, quando as negras jogaram D8, E7, as brancas viram a possibilidade de fazer dama em D8, ou dar um golpe simples, jogando C5, D6. O golpe simples eu vou mostrar para vocês. C7 toma para E5. Aí tem essa troca. E E7 vai para C5. B2, A3. E essa pedra não tem salvação mais. Ela vai ser perdida de qualquer jeito. Por exemplo, G7, F6. Entrega C3, B4 e toma duas. Aí, voltando aqui à posição do F6, G5. Então, as brancas também viram a possibilidade de fazer em D8. Se, ao invés de fazer a troca dupla, as negras somente tomarem de E7 para C5. E aí, eu vou deixar para você verificar como que pode conseguir fazer. Quem é a pedra que foi a fazer dama em D8? Eu já sei. É a pedra de F2. Está meio claro aqui, né? Que ela vai tomar uma, duas, três. Como eu faço para colocar uma pedra negra aqui? Então, vamos lá para o finalzinho do golpe. Então, o final do golpe é esse aqui, né? A negras já tem uma dama. E aí, brancas jogam E3, F4. G5 toma para E3. E F2 vai fazer dama. A negra toma. E a branca mata a dama. Então, vamos agora para um momento um pouco mais complicado, né? A negra já fez dama. E como que você faz para liberar essa casa de F4 para depois E3 entregar em F4, G5 tomar para E3 e F2 fazer a dama. Então, você entrega a pedra para a dama. Ela toma. E3 entrega em F4 e faz a dama. E agora, nessa posição, você consegue ver o que é preciso fazer para eu colocar a peça de F2 indo lá para frente. Então, eu vou fazer um sacrifício. Pela lei da maioria, A5 tem que tomar duas. Agora, eu entrego. Dama toma. Eu entrego E3 para F4. Faço a dama. É obrigado a tomar. E a dama toma para H4. Muito interessante, né? Então, vamos para o último golpe do vídeo. E uma coisa importante também é que esses golpes que eu selecionei, além de serem golpes mirabolantes, eles acontecem no oitavo, nono, décimo lance da partida. Não adianta eu pegar aqui um golpe maravilhoso, mas que acontece no trigésimo lance da partida. Aí, muito dificilmente, você vai ver esse golpe porque até o trigésimo lance você tem muitas variantes, tá bom? Então, aqui, negras jogaram, abriram lá o H8 e depois abriram o D8. E aí, quando negras abrem, D8 e H8, você vê um caminho para a dama aqui em H8. Tem um caminho passando aqui por B6, indo para D8, F6 e H8. E, às vezes, para nós, assim, para mim, pelo menos, que sou um jogador iniciante, esse tipo de posição passa despercebido, mas, para um mestre ou intermediário mais avançado, ele vê isso aqui e ele começa a procurar golpe de tudo quanto é jeito aqui. Às vezes, não tem nada. Mas, com certeza, ele procura porque existe um caminho aqui montado. E aqui, as brancas conseguem fazer a dama em H8. O golpe está a partir daqui. Se você não conseguiu ver o golpe ainda, me acompanha lá para o iniciozinho, aliás, para o final do golpe que aí você vai aprender. Então, vamos começar nessa posição aqui que já não é tão simplesinha de ver porque existe uma tomada antes do golpe aqui, né? Negras fizeram dama em A1 e você agora tem esse caminho da dama montado. Da mesma forma que no golpe anterior, a pedra de F2 ele vai tomar para D4, B6, D8, F6 e H8. No golpe anterior, parava em D8. Como que eu faço para essa pedra de F2 aqui fazer essas tomadas? Eu não posso ter a pedra de E3. Como que eu faço, então, para resolver entregar E3 aqui? Então, eu vou usar a lei da maioria e vou jogar E3 para D4. A negra de C5 não pode tomar porque ela toma uma só, a dama toma duas. Branca é obrigada a tomar, negra toma e agora F2 faz essa festa aí. voltando um pouco na posição, lembra que a dama estava em A1, a dama negra. Como que eu faço para colocar a dama negra em A1 para depois fazer esse caminho aqui? Eu entrego em C3, B4. Negra não pode tomar porque, pela lei da maioria, a pedra de A5, aliás, a negra de C5, a pedra de A5 deve tomar duas. E aí, usando a mesma lei da maioria, a dama toma duas e existe o golpe. Então, beleza. Nós chegamos na posição do golpe aqui, né? Como que eu faço, então, para puxar essa pedra aqui para a dama e depois fazer F2 tomar para D4, B6, opa, eu tenho que ter uma pedra negra aqui. Então, eu dou de C5 para B6, então, A7 toma para C5. Agora, eu entrego duas pela lei da maioria. Lei da maioria, mais uma vez. Tomo, negra toma e aí, a branca faz a festa. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.